Deja, vou fazer em espanhol essa aí Oh Deja, por um minuto vou falar de los dois Quero de novo escuchar tu voz Sei que não me queres perdonar Sabes, eu não consigo entender Se tu me amaste uma vez Como é que agora tem del cual E não me queres mais E dizes que nunca, nunca Me chamarás quando te sentas sola E tengas ganas de amar E na busca incesante de meu amor Reemplazar, tentando encontrar a salida Quero esquecer como se fosse fácil deshacerme de ti Matando nuestra historia e borrarte de mi Oh Deja Oh Deja Oh Deja Por um minuto vou falar de los dois Quero de novo escuchar tu voz Quero de novo escuchar tu voz Se que não me queres perdonar Sabes, eu não consigo entender Se tu me amaste uma vez Como se fosse fácil deshacerme de ti Borrando nuestra historia y borrarte de mi Vamos cantando nuestra historia y borrarte de mi Oh Deja Oh Deja Oh Deja Oh Deja Oh Deja Valeu Eu posso passar do tempo, né A gente tá cantando ao vivo mesmo Pode chorar Essa música Te hice tanto mal Por um gole a mais Eu sei Eu sei Eu sei Eu lo assumo, eu admito que se foi meu erro Me equivoque Descuido, uma debilidade do coração Te lastimé E sei justamente o possível Para verte llorar E ver melhorar E ver melhorar Não sei Se te imploro de rodilhas Me perdones Se te derruir Eu vou luchar por este amor Tratar de redimir Um erroro tan infantil como este Por não saber valorar Te hice tanto mal E na hora E na hora E na hora Te levaste assim De golpe E na hora Eu vou luchar por este amor Eu vou luchar por este amor Com tu voz Esqueblando-se E com todos os empapados Me derriste E na hora Eu vou luchar por este amor Eu vou luchar por este amor E na hora Por amor Por amor Eu vou luchar por este amor Eu vou luchar por este amor Eu vou luchar por este amor Por essa bagunça Se foi eu Que deixei a janela aberta Então é minha culpa E já que entrou Na minha vida A leve é toda sua Quero aquele beijo De varanda E a lua De testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando O seu perfume Tava ali fazendo Palavra cruzada Pra ver se o tempo passa E seu nome apareceu Agora vou com um vídeo No Youtube Como de costume Sabe o que aconteceu Aquela cena Vem e acabou comigo Descendo o reflém Eu já tinha me convencido Que falta você Vamos lá Nem vou ocupar O vento por esta bagunça E já que entrou Na minha vida A leve é toda sua Quero aquele beijo De varanda E a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando O seu perfume O vento deve estar usando Nem vou ocupar O vento por esta bagunça Se foi eu Se foi eu que deixei A janela A ver se então É minha culpa E já que entrou Na minha vida A leve é toda sua Quero aquele beijo De varanda E a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando O seu perfume Eu tô até com ciúme Eu tô até com ciúme Eu tô até com ciúme Seu perfume Seu perfume agora se transforma Em lágrimas Eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Os meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas que invadem meu coração Palavras da alma A pura linguagem do amor Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro um bom dia Faltas eu chego Que eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo, sem teu peito Beijo Graça em graça Lágrimas que invadem meu coração Palavras da alma A pura linguagem do amor Só que eu sou Ajuda a gente aí, vamos lá Porque não quero estar aqui Legal, legal Só vocês Porque já sei que sim 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 E entre outras coisas E o final E o final Legal Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas E entre outras coisas Eu choro contigo Choram as rosas Obrigado Obrigado, gente Obrigado, galera Vamos cantar? 2018 Vamos lá com a gente Viver uma vida agora de loucura Vamos lá Viver uma vida agora de loucura Se você quiser Não tem mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Fui mais uma noite ainda Com tanta loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Hoje eu tô com você Agora eu tô com você Agora eu tô com você Agora eu tô com você Pra cima galera Só felicidade Vamos lá Volta a voz aí Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Fui mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Me liga num domingo à tarde Tropeçando nas palavras Me chama pra te amar e beber Aí nem tem pra que falar mais nada Se foi meia garrafa A gente faz a mão Se passou da metade O horário não permite Dizer o que a gente faz Ai, ai, ai Continua bebendo Se eu finge o que não gosto Eu gosto mais Eu adoro Quando chega E me beija com cheiro de amor E gostinho de cerveja Me provoca Quase sem roupa E eu corro e arranco o resto Com a minha boca Eu adoro Quando chega E me beija com cheiro de amor E gostinho de cerveja Me provoca Quase sem roupa E eu corro e arranco o resto Com a minha boca Ai, 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 ai O nosso amor vai te deixando rouca Ai, ai, ai E até a cama amanheceu Sem roupa Se foi meia garrafa A gente faz a mão Se passou da metade O horário não permite Dizer o que a gente faz Ai, ai, ai Continua bebendo Se eu finge o que não gosto Eu gosto mais Eu adoro Quando chega E me beija com cheiro de amor E gostinho de cerveja Me provoca Quase sem roupa E eu corro e arranco o resto Com a minha boca Eu adoro Quando chega E me beija com cheiro de amor E gostinho de cerveja Me provoca Quase sem roupa E eu corro e arranco o resto Com a minha boca Ai, ai, ai O nosso amor vai te deixando rouca Ai, ai, ai E até a cama amanheceu Sem roupa Gostinho de cerveja Você sabe que eu te amo E que não preciso provar nada pra ninguém Também sabe dos meus planos Inclusive que eu não consigo ficar sem seu beijo Ele me acalma até quando o nível de estresse está mais alto Sabe o meu ponto fraco Ah, seu jeito Às vezes calmo muito Às vezes fica agitado Isso que me deixa 100% encantado De lua em lua Você também muda suas faces Não tem uma Você tem É quatro fases Ciumenta, emotiva e revoltada Falta uma Apaixonada Em mim A seu beijo Ele me acalma Ele me acalma até quando o meu nível de estresse está mais alto Sabe o meu ponto fraco Seu jeito Às vezes calmo muito Às vezes fica agitado Isso que me deixa 100% encantado De lua em lua Você também muda suas faces Não tem uma Você tem É quatro fases Ciumenta, emotiva e revoltada Falta uma Apaixonada Em mim De lua em lua Você também muda suas faces Não tem uma Você tem É quatro fases Ciumenta, emotiva e revoltada Falta uma Apaixonada Em mim Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida De troféu por ele Vejo outra Me olhava Como quem diz Vem cá E na frente do povo Num surto de amor Peguei ela nos braços E a festa parou A gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doido Barrido E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo E a gente Se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doido Barrido E os convidados De queixo caído Me vendo Me vendo Levar Ela embora Comigo Obrigado Vez ou outra Me olhava Como quem diz Vem cá E na frente do povo Num surto de amor Peguei ela nos braços E a festa parou A gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doido Barrido E os convidados De queixo caído Me vendo Levar Ela embora Comigo E a gente Se beijando Um inconformado E dois doido Barrido E os convidados De queixo caído Me vendo Levar Ela Embora Comigo E os convidados De queixo Caído Me vendo Levar Ela Embora Comigo Obrigado Saiu Obrigado Agora vai Sentir na pele Tudo aquilo O que senti Beijar a boca De quem não Tá nem aí Só pra me machucar Fazer comigo Tudo aquilo Que eu te fiz Eu só queria Só pensava Em ser feliz Meu coração Está aberto Se você Voltar Eu sei Talvez eu tenha Sufocado Teu sentimento Não consegui Sintonizar Teu pensamento Saber o que você Queria arrancar De mim De deixando De deixando Não sei Será que eu me enganei O tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo Que vivi Eu me deixei E levar Que ilusão Vai encontrar Alguém que você ama E que te faz Alguém que fez Comigo E vai chorar Cada lágrima Que um dia Derramei Vou te querer Por te amar E vai Sentir A dor Da indiferença Deste alguém Que só Te engana Vai aprender A viver E dar valor O amor De quem Te ama Não sei Será que eu me enganei O tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo Que vivi Eu me deixei E levar Que ilusão Foi te amarrar Vai encontrar Quero ouvir Vai É que você ama E que te passa O que fez Comigo O pessoal tá afinado E vai chorar O que? O que? Nada lágrima Que dia Derramei Por te ver Maravilha E vai E vai Sentir A dor Da indiferença Deste alguém Que só Te engana Vai Aprender A viver E dar valor O amor De quem Te ama Obrigado Vamos lá Com a gente Na palminha Dá a mão aí Galera Pra animar Um aloeirão Do bem Pois que você foi embora Solidão entrou Trancou a porta E não me deixa mais Já tentei sair Tentei fugir Não consegui Já não tem paz Aterro meu sorriso É tão sem graça Não há nada Que desfaz Essa tristeza Em meu olhar O que é que eu vou fazer Pra te esquecer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer O que é que eu faço Pra você Voltar Pra minha vida Vida vazia O que é Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra minha vida? Agora só os apaixonados Vida vazia Cadê vocês? Saudade sua Aí que legal, hein? Se a vontade do meu olhar Todo mundo tomando água e cantando apaixonado assim Dois e de novo Tomar as cachaça então? Vamos lá! Vida vazia De quem é, de quem é? De sentimento Tá legal assim, hein? Noite sem sono No abandono Eu não aguento Aí, valeu, galera! Obrigado! Vida vazia Saudade sua Saudade sua Não abandono Não aguento Não aguento Eu não aguento Obrigado a vocês Obrigado a vocês Não aguento Não aguento Não aguento Não aguento Ponto alto Ponto alto do amor Só você Ficar sem ela Ficar sem ela Obrigado o sonho Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Sou um cara carente Eu durmo na praça Seu guarda Seu guarda Seu guarda Seja meu amigo Não um Seu guarda Muito obrigado Obrigado! Valeu, valeu! Tchau, gente! Beijo! Amamos vocês! Obrigado de coração! Beijo! Obrigado, gente! Obrigado! Vamos aí com a gente! Todos os amantes adormeceram Todas as palavras já se calaram Já não vivem o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã junto nos encontre E que passe a ser viva o que hoje é só sonho Sonho E que se acabe o segredo E que se aumente os desejos E assim quando eu te penso E mude o destino por um minuto E que meu corpo encontre seu corpo E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Se eu não há razão pra não ser pra sempre Dessa vez a de ser Tem que ser diferente Não me deixe sozinho E assim quando eu te abraço E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu Se eu não há razão pra não ser E assim quando eu te abraço E assim quando eu te abraço E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Que gostou pra fazer barulho aí? Que gostou pra fazer barulho aí? Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida minha sonha E atiça minha ranha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha pupila de lata No segundo ela relata Que o meu amor é seu Só sei que você faz Que alguém jamais O puro mel Que eu guardei para doçar Um fruto especial Só sei que você dá Tudo o que tem Não há ninguém Um alto astral Te amar é um bem Que apaga qualquer mal Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida minha sonha Atrevida minha sonha Me atiça minha ranha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha pupila de lata No segundo ela relata No segundo ela relata Que o meu amor é seu Só sei que você faz Só sei que você faz De um jeito assim Tirou de mim O puro mel Que eu guardei para doçar Um fruto especial Só sei que você faz Só sei que você dá Tudo o que tem Não há ninguém Um alto astral Te amar é um bem Que apaga qual Que é o mar Tu és a criatura mais linda Que os meus olhos já viram Tu tens a boca mais linda Que a minha boca beijou São meus os teus lábios Esses lábios Que os meus desejos mataram São minhas tuas mãos Essas mãos Que as minhas mãos afagaram Sou louco por ti Eu sofro por ti Te amo em segredo Adoro o teu corpo divino Que pelas mãos do destino Caminho tu viestes Tenho ciúme do sol Do luar e do mar Tenho ciúme de tudo Tenho ciúme até D'agogo Que tu vésseis Vai pros cachaceiros Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Tem uma boate aqui na Zona Sul Vai! Adoro amor, é com outro amor Vim curar a dor desse mal de amor Gravoar de azul Floripa, e quando a noite vai se agonizando Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite estava comigo Fecharam-se as portas, sozinho de novo Tive que sair Se nem sei o rumo Muito vagamente Em uma boate aqui Eu bebi de mar Qual era o nome Da flor da noite da boate azul Eu quero que risque meu nome da sua agenda Por que? Pra curar o seu tédio quando os seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Cansei de ser o seu palhaço Cansei de curar a sua fossa Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidir Você vai descar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Obrigado Para nada Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau 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 Tchau